Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos gravar um vídeo que hoje é tudo novo é um desafio é um desafio de torta se a mamãe errar ele vai me dar uma tortada eu vou dar uma tortada nele quem vai... vai, vamos tirar vai, vamos começar pedra, pedra, pedra pedra, pedra a tesoura basta e você está comendo, amor? você vai comendo, amor? eu vou dar uma tortada vai, mãe? vai, vamos lá vamos lá, pessoal Enzo, quanto é que é? um mais um dois acertou aí você foi em mim de mais três não, você tem que passar em mim que você acertou devagar não vou sair eu sinto vai, vai, vai ele vai olha na tortada não vou sair você não sabe não você não quer? gente eu ganhei então não vamos fazer quase me apurrou sai você Lorena sai por favor vou fazer um erro nossa vai agora é você vai você que me pergunta pega lá aqui ó eu não quanto que você vai ser? 200 ah eu acertei eu acertei pessoal ó não foi na mão não foi na mão não foi na mão não foi vai devagar assim devagar agora é você agora é você agora é você agora é você um 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 dois três um 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 para de comer um um para meu amor não é devagar meu amor não 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 vai 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 ser assim? vai vai ser assim, vai olha lá olha lá como você está linda olha lá como você está linda só come Lolo o que o pitinho faz? ah, secou Lolo, o que o gatinho faz? ah, errou é minha vai está acabando, pessoal agora é o Enzo mãe, quando quer meu mais meu, mais meu, mais meu, mais meu mais meu, mais meu, mais meu, mais meu, mais meu, mais meu, Zé, sem meu agora é o Enzo Lolo, o que o o que o Mawaw faz? ah, acertou e o que a Mawaw faz? agora é o Enzo agora é o Enzo e o que a Garinha faz? errou olha lá, olha lá ai, vai lá pessoal, ele está aprendendo vai, Enzo vamos para as últimas vai, Enzo, bora para as últimas vamos para as últimas vamos para as últimas vamos para as últimas vamos para as últimas perguntas vai 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 para de comer esse aqui, olha vai, é o último, vamos ver quem vai aceitar pedra, papel, tido vai 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 você ganhou mãe não sabe né não sabe? não, devagar tá bom, vai devagar você vai tomar banho primeiro que eu, então o meu cabelo não morre tá bom, tá bom eu nem fui ainda não vai ter almoça nessa casa hoje não vai ter pessoal mãe não vai dar tchau tchau professora tchau tchau pessoal começou a ficar assim tá pessoal senta aqui tchau pessoal tá pessoal tchau 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 tchau